O elenco está bem reduzido, com a saída de alguns jogadores, até o meu caso, do Danilo e do Alexandre, estamos na seleção, está bem difícil de compor o elenco, de treinar, de tudo. E agora é a hora de mostrar o serviço, mostrar que está querendo o mesmo e não falhar. A hora que tiver a oportunidade de entrar, dar o máximo para provar que tem o potencial de estar ali no meio. A hora que tiver a oportunidade de entrar, dar o máximo para provar que tem o potencial de estar ali no meio.